Aqui não vai dar o quê? Fiquei duas horas configurando o jogo, pai não vai... Não vai dar? Tá ouvindo? Tá, aqui não vai dar o quê? Vamos lá, mano. Nossa, mãe. Vai, olha a toa. Uh, todo mundo olha a toa. Sala, sai. Não, não, sai. Opa! Pinocchio! Riona Ogre! Nossa! Deixa eu iriando aqui. Vou usar a melhor roupa do chão. Ah, não, não vou apresentar. Pode usar a roupa? Não, o filho dele é o K. Tá, 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 tá. Aí, é o K. Ah, não precisa colocar a roupa de você. Não, Bruno! É isso mesmo. Ae, ae, ae. Inédita é essa. Eu também, velho. O que você tá falando? Inédita é essa. Espera aí, coloca mais pra lá dentro. A cruz ali. Calma aí, velho, calma. Versus... Fiona Older! Versus... Hey, Fiquei! Versus... Manokio! Aham, tá de boa. Vamos lá então, get ready. E aí... O que você tá falando? O cara da Gafione tá aí primeiro. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Triple. Só foi um. O Shrek é... O Shrek é a pilome. O Shrek é o príncipe. Não, mas eu acho que o Shrek é mais. Você é o Islan do Shrek? É o Islan do Shrek? Não! Olha o cara da tripla com o Shrek! Não! Só um, só um batalha. PQIS é o cara... Tá muito bom... Ou pillado?! O que tem agora? Nós estamos animando! Vamos entrar atrás! PQIS é dinheiro? Nooo! Agora decimbalo. Não! Não, não, não! Vai! Não! Não é roubado, acho que foi ótimo. Não sei como que ele acertou dois. Não, o Lucas vai ganhar. É, mas o Lucas deu três minutos. Não, sim, mas merece ganhar. Você ganhou aquela última pra gravar. Não, você ganhou aquela, você recebeu o botão. Boa, boa, boa. Bom, agora que... vai, todo mundo pula. Agora que a gente já sabe, agora começa o jogo de verdade. Vamos lá, mas o Lucas... Olha a toa. Ah, você pode? Quem pegou? Alguém consegue jogar com a chapea no mínimo? Não, não. Agora... Vamos assim... Vamos lá. Vamos lá de cima. Fez um... Cinco minutos. Tem um monte de sete. Um monte de sete. Cinco minutos, calma. Não gosto dessa fase. Eu não gosto da cozinha, você falou que gosta, a gente não gosta. Porque o legal da cozinha é que igual nessa fase dá pra subir lá na cozinha. Mas o engraçado da cozinha é que tem sacos de farinha. Nessa fase é fácil fugir dias lá. Qual que é o modo dele? Puta, ele nunca joga o piloto. É 5 minutos de maior venda. Eu não sei jogar o piloto. Não, 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 não. Qual que é? Não. Ai, bom garoto. Pô, fui massacrado por causa disso. Pô, tem outro gato, tem outro bicho. Quem é o outro gato? Não, eu sou gato preto, senhor. Nossa, você até por conta. Vai, senhora quadrada. Tem um gato quiz dance, vocês sabem como é gato quiz dance. Ah, ele deve morrer. Ele deve ficar longe. É difícil, esse gato quiz dance. Ah, você não sabe o gato. Ah, você não sabe o gato. Ah, você não sabe o gato. Não, é que você não sabe o gato. Você não sabe o gato. Não, é que você não sabe o gato. Fica o gato. Como assim? Eu perdi o meu S.L.A! Ah! Mas eu tenho que soltar isso de cima... Não! Não, é essa aqui que eu perdi. Ah, entendi. Opa! Falei! 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 Opa! O que aconteceu, Cacinha? Verda! Porra, Cacinha, você se levou um ano? Não! Mas eu entendi agora! Falei! Vai, vai! Falei! Vamos, vamos! Nossa, o Lucas vai... Como que rolou nesses dois? Você deu triple! Você deu triple! Com a chapeuzinha do Devil's Lens. Aqui, aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui. Mel, vem aí. Pô, seu espírito da mãe. Puta, eu odeio essa fase. Eu odeio esse... Pô, vamo começar a girar. Vamo começar a girar. É, se o Bruno soubesse usar ele, já que ele me dá. Mas como que ele tá enchendo isso aí nessa pesada? Você aperta o quadrado e mira no novo. Eu desculpe. Eu desculpe. Ah! Jitsu, eu vou... Ah... É. Ficou com eles,zepam. Há um lápis. Ei... Ficou com eles, não tem o que... Ficou aqui. Ah! No mato, não tem o Carvalho! Ficou aqui! Ficou aqui... Ficou aqui. Ficou aqui, amigo. Ficou aqui... Ficou aqui... não, não, não! mas você ta empatado tá empatado não, eu não sei deve ser muito bem Pedro vamos pegar um peito nossa, agora vai não, não você me matou eu sou uma fantasia oh, você é o gato louco as meias truas não menina você é o meu ai Eu peguei, já é. Um minuto mais! Não! Acertar o quarto do outro. Você tem que acertar. Você tem que acertar o quarto do outro. Vamos levar mais um minuto. Não! Vamos lá! Você também. Nossa! Eu ia dar um oito a Ed. Você tem que acertar o quarto do outro. Ele já atacou. Rápido e pulou. Talvez eu peguei. É. Rápido e pulou. Rápido e pulou. Não. Rápido e pulou você. Ó! Tá vendo que o meu gato tá riscando no céu? Não tem certeza que ele tá caindo. 10 segundos. Ah, não. Nossa! Como você fez isso? Quem ganhou? Ganhei. Ó! Eu ganhei. Que chapéuzinho! O que? O que? Sente barra doido. Nossa! Vamos com esse gato aqui ali do lado. É o lado. É doido. Vamos lá, pessoal. Agora é de que a gente fez uma mais rápida. Tá. Vamos deixar ele... Vamos deixar você aí com o apelão. Vai com o Cavaleiro Miner. Deve se pôr a escolher. Vamos... Vamos todo mundo com o apelão. É, a gente... É, a gente... O cavaleiro... O cavaleiro... O cavaleiro... Tá. Eu na roxa. Capa verde. Um chapéuzinho. Um chapéuzinho. Volta. Aperta o Ed. Vai chapéuzinho. Não sei. Armadura de... Jaime Lannister. Tá, vamos ao normal também? Normal também. Jaime Lannister. Eu não tenho esse arco. Qual fase? Não sei. Quase, cara. Quase. Quase. Minha última milésima eu apertei pro lado. Eu espero que esteja gravando isso daí agora. Porque... Se a gente tiver... Já, já vou... Tá, agora o Lucas... Agora o Lucas é o favorito, cara. Saquei o... Mas sabe por que eu não gosto dela? Você pode usar várias vezes. Só que a gente precisa acertar as pessoas. Não é por que. Estava com a sujeição? Eu também. Você já vem, Bruno. Tá ótimo. Oh. Ah, cadê o Discox com a nutrição? Ah, cadê o Discox com a... Não, não. Não, não. Calma lá. Força. Bruno de gedoubill. Bruno de gedoubill. Nossa, ele está tirando o Winx. Estava tirando o Speck. Vai departar o Strike, hein. Boa! Pô, adoro esse rolamento. Pô, adoro esse rolamento. Tem que pegar o poder lá em cima. Olha o tipo, olha o tipo aqui. Não deu tempo. Seu arca vazou, estou apertando a L. Nossa, meu cheque. Agora, o que eu fiz a mamãe? Vem cá. Ok, eu estou na mão. Pô, ele falou que não sabia jogar e... É um milhão. Eu perdi isso. Não, mas eu ia do que, mas vocês me batem. Nossa. Eu estou apanhando agora. Não, mas acorda. É. Aí. Porra, Bruno, você falou que eu sabia jogar. Isso é mentiroso. Vamos, não, para. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ele fica vazando e vai te atrapalhar todo mundo. Ele está no chute. Ele está no chute. Ele está no chute. Nossa. Ele dá no chute. Vai ter muito difícil de dormir e você melde. Aprenda. Aprende. Tudo da puta. Tô lamento. Isso, rola? Rola, rola. Como é que é isso? Não! Como é que é isso? Tô com a maçã de dragão. Uhul! Tô com a maçã de dragão. Tô com a maçã de dragão. Tira da puta! Sai que o rola veio com o meu! Vai, mano! Tira, vai! Não! Desculpa! Desculpa! É, eu te peguei logo. Ele cai da mesma... Deu tudo certo! Não, 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 não! Não, 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 não! Errou? Ah! Vai, vou jogar! Tá gostando? Um minuto! Tá gostando? Não, 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 não! Ai, eu me arrumo muito! Não, 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 não! Ai, eu me arrumo muito! Vem! Olha quem tá com a coroa, gente! Oi! É o que é, nossa! Que lindo da rola! Ei, olha aqui! Olha quem tá com a coroa! Olha quem tá com a... Bim! Vocês tão fugindo! Eu não entendo. Não! Não! Vai, vai, vai. Dez segundos. Dez segundos. Eu faço o meu dedo. Fui, fui. Toda a mão. Não, não, não. Não, não, não. Fai, Furno, Fai, Furno. 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 Furno, Furno. Furno, Furno. Furno, Furno. 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 Olha só o Pinto Cantado deu dez, mano. Furno. Furno não ou não. Ele só aprendeu a apanhar. Furno. Furno. Sim. Apanhar de gente que não doa, entendeu? Sem zoar o mapa. Furno, não precisa chutar do cantador. E aí, eu vou pro Shrek Tá, deixa eu pausar a gravação Tá, deixa eu pausar a gravação Tá, deixa eu pausar a gravação